O Teoflotone decretou na manhã desta quarta-feira situação de emergência em saúde pública devido à infestação do mosquito Aedes aegypti na cidade. O decreto autoriza a requisitar pessoal, insumos e equipamentos, podendo ainda proceder à contratação temporária de pessoal pelo prazo de vigência da situação emergencial. O decreto também prevê a entrada das equipes de combate em imóveis não habitados entre 7 da manhã e 6 da tarde. Além disso, entre as ações realizadas estão as forças-tarefas, campanhas educativas e mobilização da população sobre os cuidados para evitar os focos do mosquito. Lembrando a questão do biomédico que morreu recentemente, a gente repercutiu amplamente esse caso aqui.